E agora tem o nosso quadro, o que pensam sobre? Hoje nós vamos saber o que os alunos do Colégio Marista pensam sobre a prática esportiva. E vou te contar uma coisa, que essa galerinha de lá, os estudantes do Colégio Marista, eles mandam muito bem no esporte e são em todos os estilos de esporte, né? Em todas as áreas, você vai conhecer agora e vai ver o que eles acham, né? Como que é ter o esporte no dia a dia deles. Mas quem sabe, torna aí uma inspiração para você deixar a preguiça de lado e começar a se mexer. Então confere aqui comigo. Nós adultos até temos a consciência da importância da prática da atividade física para a nossa saúde. Será que os jovens também pensam assim? Vamos descobrir o que pensam sobre. O que pensam sobre? Oferecimento Colégio Marista Londrina. Atual e atemporal. Matrículas abertas. Gente, para bater esse papo comigo, estou aqui com alguns dos atletas do Colégio Marista, de algumas modalidades, juntamente com o professor Júnior, para bater esse papo, para saber o que eles pensam, né? Sobre a prática de atividade física. O que isso traz de benefícios para o nosso organismo. Deixa eu começar aqui com esse menino lindo. Conta para mim, qual é o seu nome? Henrico. Henrico, eu estou vendo aqui pelo meião que você é do futsal, né? Sim. Quantos você tem? Onze. E como que foi, assim, praticar, começar a praticar futsal? Foi numa aula de educação física? Ou tem alguém na casa, tipo o pai, assim, que gosta e falou, Henrico, vai lá jogar o futsal? Como que foi? Na verdade, eu tinha contato com o futebol desde bem pequeno. Desde os três anos eu já assistia a jogo do meu time, eu já via muitos atletas e gostava muito. E minha mãe começou a achar essa ideia muito boa e me pôs no futsal. Você já conheceu outros lugares através do futsal, outras pessoas, já ganhou medalha? Como que é? Já, muitas medalhas pelo futsal, troféus. A gente conheceu o São Paulo, conhecemos vários estados do Paraná, jogamos muito bem, sempre persistindo, nunca desistindo das partidas e já ganhando muitas coisas com isso. E eu estou vendo que é isso que você aprende também com o futsal, não é só jogar bola, mas são atitudes para a vida, né, cara? Sim, muitas. Mudou completamente a minha forma de ser, sabe? Tanto coletivamente como eu, algo pessoal. E é isso. Aí, ó, gente, como esporte faz bem, né? Bom, deixa eu conversar aqui com um outro atleta no GR, que é a Rafinha. Quantos anos você tem, Rafinha? Oito. Oito. E a GR foi algo que você viu aqui as meninas do colégio fazendo ou a tua mãe que falou, Rafinha, você combina com o GR, que tal fazer? Como que foi? Eu quis fazer. É, e você gosta? Uhum. E tá adorando fazer as aulas, pensa, assim, participar de campeonato. Sim. É. E o que a GR te traz de benefício, assim? Eu sei que não é muito fácil, né? Tem que ter aí um esforço muito grande, mas a sensação depois que você termina uma aula de GR? É bom. É gostosa? Sim. Sai que o corpite é doendo, mas é bom. Sim. Tá certo, gente. E aqui temos mais um apaixonado por futsal, que é o... João Guilherme. O João tem quantos anos? Treze. Treze. E conta pra mim, o que que o esporte, né? A prática de atividade física, assim, diária na sua vida traz pra você? A gente costuma viajar pra jogar os campeonatos e nessas viagens a gente conhece novas pessoas, os atletas com quem a gente vai jogar. E você, assim, assim, o esporte, como que você entrou no futsal? Foi teu pai ou você viu aqui a molecada jogando e falou, é esse esporte que eu quero? Eu tive muita influência do meu primo. Eu era pequeno e meu primo já treinava há bastante tempo. E aí ele me disse se eu queria começar a treinar futsal e eu aceitei o desafio. Você acha importante a prática de atividade física? Não só pra nós, adultos, né? Que estamos aí, velhinhos, assim, ou pros jovens também? Ou só nós, adultos, temos que praticar atividade física? Eu acho que a atividade física é extremamente importante, tanto pra adultos quanto pra crianças e jovens. Porque, além de ser bom pra nossa saúde, ensina disciplina. E algo muito importante, e que a gente vê essa disciplina também em outro esporte, né? Que é o judô, né? O Vinícius pode completar isso. O judô requer bastante disciplina, né, Vini? Sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 12 anos. E eu fiquei sabendo, gente, que nós estamos conversando aqui com uma pessoa, com um atleta, que foi recentemente pra um campeonato, é isso? Conta pra gente que campeonato é esse. É, eu fui pro campeonato brasileiro, agora lá em Curitiba. É, eu fui em outros dois campeonatos, eu classifiquei, ficando em primeiro nos dois, e consegui essa vaga indo pro brasileiro. Uau, professor! Temos aqui, então, um medalhista representando o Colégio Marista. O que você acha disso? Como que é? É, conhecer essas outras cidades, né? Fazendo um esporte que você gosta. Ah, eu acho super legal, né? Poder fazer essas viagens, competindo. Conhecer pessoas. Sim. E me diz uma coisa, o judô, você que escolheu esse esporte, ou teve a influência de alguém, a família, assim, falou, Vini, que tal você praticar isso? Como que é? Na verdade, meu pai, eu faço judô, né, desde os meus três anos, meu pai colocou eu, e eu fui criando gosto pelo esporte. E você praticava o futsal também? Sim, praticava, mas aí eu decidi me focar mais no judô mesmo. O que você aprende com o judô? Além de você, né, aprender, participar de campeonatos, o judô realmente é bastante disciplina, é foco, é persistência, o que que é? Ah, tem bastante disciplina, né? É. É importante isso pra vida, então. Não é só pro corpo, pra mente, ele é pra vida. Sim. Você acha o esporte, a prática de atividade física importante, não só pra nós adultos, mas pros pequenos também, pra vocês que são crianças, adolescentes? Uhum, sim. Certo, gente. A garotada aqui dando um show mostrando o quanto é importante a prática de atividade física, né? Tô aqui com a Jordana, que gosta de jogar vôlei, tava me contando, dá pra perceber, que você tem quantos de altura, Jordana? 73. A mãe dela já jogava também, já jogou, é isso? Ela já jogou na época que ela... colégio, faculdade, então. Você foi influenciada por ela também? Sim, muito pelo meu pai, ele que me colocou na minha primeira aula de vôlei aqui do Marista. O que é? O que o esporte te proporciona? Muitas amizades e aprendizados. Eu aprendi muito com o esporte esse ano, muito mesmo. Uma vida, né? Que sério que você tá? Tô na oitava. Oitava, tá se preparando aí, logo tem que enfrentar um vestibular. Você acha que o esporte, né, você tá aqui praticando, aprendendo, o esporte traz também benefícios pra sua cabeça, pra você assimilar melhor os teus estudos? Sim, traz foco, disciplina. Quantas vezes você treina? Eu treino aqui duas vezes por semana. Ah, você treina fora daqui também? Eu tô no time de Londrina, daí eu treino três vezes por semana lá. Uau, gente! Faz parte do time de Londrina também, por isso que tá ali, ó, no treino dia a dia, porque é importante esse treino diário também, né? É, muito importante. Você acha que é importante também a prática de atividade física mesmo nas pessoas mais jovens, mais novinhas? Sim, é muito importante, porque já começa desde pequeno, focado e disciplinado. Saúde, né, Jô? Sim. E é isso. Professor, só orgulho aqui, né, garotada, pouca idade, mas já sabem muito bem o quanto é importante a atividade física na vida, né? É exatamente isso que o esporte traz, né, de oportunidade pra eles, fazendo com que as experiências possam ser acumuladas, não só em questões esportivas propriamente dito, que a gente já sabe aí e é muito difundido essas questões de benefícios que o esporte promove, mas principalmente depois de um período de pandemia que nós vivemos, esses crianças e adolescentes terem a oportunidade de poder se relacionar novamente, né, estimulando muito as questões afetivas, sociais, que ficaram um pouco abafadas por conta da pandemia e hoje eles têm essas oportunidades de viverem as experiências que o esporte proporciona, cada um dentro da sua modalidade. A gente tem aqui bons atletas vitoriosos, mas que ainda estão iniciando uma caminhada, então a experiência de ganhar e perder vai ser extremamente positiva pra vida deles, porque eu digo sempre que o esporte ele é uma simulação daquilo que a gente tem na vida real, né, a gente se depara com os diferentes, né, ainda que os pares estejam próximos, a gente se depara com dificuldades e a gente precisa às vezes dar um algo a mais pra poder superar. E essas crianças, desde cedo, esses adolescentes já vêm tendo essas oportunidades e com toda certeza serão adultos diferentes. É, gente, desde pequeno, né, o incentivo ao esporte é importante por isso, o hábito de você ter uma prática de atividade, não só quando pequeno, mas pra vida, né, então fica aí, né, tomara que esses pequenos aqui possam inspirar você, que é marmanjo aí, ó, a levantar do sofá e a se mexer. Obrigada, gente, adorei bater o papo com vocês, tá bom? Vai lá, Jor, que o professor tá te esperando, vai lá, tchau! Ai, gente, sempre tão gostoso bater um papo com essa garotada toda aí, né, acaba sendo um incentivo pra muitos marmanjos, então que a gente possa, de alguma maneira, através do que eles pensam, contribuir pra nossa vida mesmo depois de adultos.